560 crianças, alunas de escolas municipais de Paraty, estão sendo beneficiadas pelo projeto Olhar Paratiense, com óculos e exame de vista. E o Diário do Vale veio acompanhar a primeira remessa de óculos que está sendo entregue aqui ao lado do mercado produtor para as crianças das escolas municipais. Como você deu o início desse projeto de você identificar essas crianças com necessidade de óculos? Então, durante esse período de um ano pós pandemia, nós estivemos em todas as 34 escolas do município. E aí a gente passou com uma equipe de saúde, junto com os professores, com a equipe de alfabetização, detectando o problema de visão das nossas crianças. E aí foi de onde saiu a realização desse grande programa que é o Olhar Paratiense. Hoje a gente iniciou as entregas dos óculos para as crianças. Então, hoje é um dia muito feliz, porque a gente está completando esse ciclo, desse projeto, que é tão lindo, com tão benefício a nossas crianças do município de Paratiense. E o quanto isso pode mudar para uma criança, que ela às vezes não tinha nem noção, que não estava enxergando, e dificuldade na escola. Eu acho que é só uma palavra, é um novo olhar para o mundo. Eles vão ter uma melhor qualidade de ensino, uma melhor qualidade de visão nas escolas. E assim, é uma alegria profunda que a gente está tendo nesse momento, de estar concretizando e realizando o trabalho de quase um ano que foi feito dentro das escolas do município. Prefeito, qual a importância desse projeto para as crianças de Paratiense e idosos também que estão recebendo óculos hoje? Muito importante, considerando que o sofrimento que essas pessoas têm por não ter óculos. A informação que nós temos, como eu mesmo, quando criança na escola sofrer com isso, é que muitas vezes custam descobrir a necessidade de problema de visão. Aí a criança fica desinteressada, muitas vezes, não tem concentração. E a gente aqui está resolvendo esse problema, porque já está provado que é um número muito grande de alunos que está passando por essa situação. Então você traz um projeto desse, onde essas crianças, como nós estamos vendo aqui, recebendo os seus óculos, com certeza vai dar para elas uma qualidade de vida muito melhor, um aprendizado muito melhor, um relacionamento com os coleguinhas, vai trazer uma tranquilidade em casa. E muitas vezes os pais não têm condições nem de levar para fazer um exame. Como foi que você descobriu que os meninos têm problema de visão? O Arthur, porque ele estava ficando com o olho muito avermelhado e estava reclamando muito de dor de cabeça. E o Júlio também, mesma coisa com dor de cabeça, mas aí eu estava tendo dificuldade na escola, né? E você não tinha levado ele ainda ao médico? Não. E através do projeto você teve essa oportunidade? E aí, o que você achou desse projeto agora, dele estar em possibilidade? Achei ótimo, né? Porque ainda mais, a gente tem mais, se um para um já é difícil, para a gente que tem dois ainda, mas isso ainda, né? É, porque óculos é um custo elevado para você hoje comprar um óculos. Tchau, 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 tchau.